É, meus doutores, está finalizando o prazo para que você possa fazer o saque do seu FGTS emergencial. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso e mais dois pontos importantes a respeito do FGTS para 2021. Seja bem-vindo ao canal Toro Equilíbrio, eu sou o Charles Saccampos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e peço que deixe nos comentários se você já fez o saque do seu FGTS emergencial ou se você já fez o seu empréstimo do FGTS. Então vamos lá explicar essas situações. Houve a liberação do saque do FGTS emergencial em 2020, mas infelizmente muitas pessoas não fizeram. Então o governo está prorrogando até o dia 31 de dezembro para que você possa fazer esse saque. E esse saque você deve lembrar que ele é limitado ao valor de R$ 1.045 somado às suas contas inativas e também às suas contas ativas do FGTS, ok? É bem simples isso. Até o dia 31 de dezembro você pode efetuar o saque do seu FGTS emergencial. E agora sobre os dois pontos importantes a respeito do FGTS para 2021. O primeiro deles é que se você já fez a antecipação do FGTS, o famoso empréstimo do FGTS, mas não antecipou os 3 anos, você ainda pode fazer a antecipação do FGTS. Mas lembrando que o limite era de até 3 anos que você poderia antecipar. Então se você só antecipou, por exemplo, 2020, você pode antecipar 2021 e 2022. Se você antecipou, por exemplo, 2021, somente você pode antecipar 2022 e 2023. Aqui no canal eu tenho uma planilha, o que rolou aí na internet, onde eu ensino a você a fazer esse cálculo de antecipação do FGTS. Então deixa aí nos comentários se você já fez as 3 antecipações ou se você ainda não fez essas antecipações. E o ponto número 2 a respeito do FGTS em 2021 é que haverá uma nova rodada de saque do FGTS. Isso mesmo, o governo federal estuda aí fazer com que todos os trabalhadores que tenham dinheiro na conta ainda do FGTS possam fazer um famoso novo saque do FGTS emergencial. Mas lembrando que a ideia é que seja nos moldes de como foi feito o saque em 2020. Ou seja, terá limite de valores e também deverá passar pelo Caixa Tem, o temido Caixa Tem, que muita gente infelizmente não gostou dele. Mas outras tantas gostaram. E eu peço que você deixe nos comentários se você se agrada do Caixa Tem ou não. se deveria logo era mesmo cair numa conta poupança sua ou conta corrente vinculada que você tenha com a Caixa. Então essas são as nossas orientações. Um grande abraço, Dr. Equilíbrio, e até o próximo vídeo.